Estamos de volta com o Jornal 96 e neste bloco eu já começo com a entrevista do ministro da Previdência, Garibaldo da Rosílio, que participa hoje do encontro dos ministros com os prefeitos do Rio Grande do Norte. Este é o sétimo encontro dos ministros do Governo Federal com prefeitos dos estados, né? Uma primeira vez que se realiza aqui no Rio Grande do Norte e a gente já dá o bom dia aqui ao ministro Garibaldo. Bom dia, Garibaldo. Bom dia, Diós. Bom dia, meus caros ouvintes. Bem, Diós, eu estou à sua disposição. Peço até desculpa porque a entrevista só começa geralmente às oito horas, porque eu sou ouvinte também desse programa, não sou só entrevistado. Mas ainda tem por causa do horário, né? O horário hoje está apertado, as audiências, se eu não me engano, com os prefeitos, começam às nove horas, né, Garibaldo? É verdade. E antes disso, claro, nós temos que conversar com a ministra, vamos ter um café agora. A ministra Ideli Salvatti, né? Ideli Salvatti, exatamente. Então vamos lá. E a ministra de Relações Institucionais. Que está coordenando esse trabalho. E um café na casa da governadora, agora antes da reunião. Exatamente. Então hoje estão aqui em Natal, além de Garibaldo e Auxílio, que é ministro, para estar da casa a gente pode considerar assim, a presença da Ideli Salvatti, que é a ministra das Relações Institucionais, e também o Fernando Bezerra Coelho, que é o ministro da Integração Nacional, também confirmado. É, ele virá à tarde. Ele virá à tarde, né? E o ministro das cidades, a possibilidade de que ele venha... É o Paraibano aqui. É, o Paraibano é vizinho. Vizinho vem. Que ele venha pela manhã ainda, já que o ministro do Turismo, o ministro Castão Vieira, que era outro que poderia vir, outro ministro não poderá vir. Ok. Qual é a novidade que o senhor traz para os prefeitos? Hoje a expectativa, vai ter muito peditório, né? Quer dizer, muito pleito sendo encaminhado pelos prefeitos, mas o que é que, na área da Previdência Social, o senhor vai anunciar para os prefeitos hoje? Olha, hoje eu diria na área da Previdência e na área da Receita. Porque hoje o que acontece é que a super receita, eu chamo super porque ela englobou os auditores fiscais, os antigos auditores da Previdência com os da própria Receita, do próprio Ministério da Fazenda. E hoje a Receita é quem arrecada os recursos da Previdência, do que os municípios pagam. Então é ela que trata também do parcelamento de dívidas desses municípios. Mas há uma novidade que a presidenta Dilma foi a responsável por isso em última análise. É que ela enviou uma renegociação de dívidas através de uma medida provisória. E essa medida provisória foi transformada num projeto de conversão. Houve um entendimento entre o Congresso e o Governo Federal, através do Ministério da Fazenda, de modo que, no texto original dessa medida provisória, se permitia um parcelamento das dívidas até outubro de 2012. Ficariam de fora as dívidas, por exemplo, até fevereiro de 2013. E o projeto que vai ser aprovado, o projeto de lei de conversão de 2013, número 4, permite um parcelamento englobando todas as dívidas consolidadas até fevereiro de 2013. Inclusive a retenção do segurado e também patronal. A retenção do segurado, diga-se que é o seguinte, é aquela parcela que é retida pelo município e não era recolhida a receita. Isso tudo vai entrar no parcelamento. Outra mudança, se você me permite... Não, claro, pode falar. É que o texto original previa prestações de 2% da receita líquida do município. E o acordo entre a receita, entre o governo federal e o Congresso, vai permitir prestações equivalentes a apenas 1% da receita do município. Receita corrente líquida. Ou em 240 parcelas. O prefeito é quem vai julgar se o melhor para o município... É 1% da receita corrente líquida. É 1% da receita ou então ter 240 parcelas. O que for melhor para o município. A parcela menor. Claro, porque hoje, se você conversar com o prefeito, ele vai logo lhe dizendo, olha, eu tenho descontado automaticamente o que eu devo à Previdência, tanto o parcelamento das dívidas como a parcela mensal corrente. Então, ele vai, claro, continuar a pagar a parcela mensal corrente. Ao lado do que se deve antes. Porque ficou quase que impagável. Se não fosse um parcelamento desse, os municípios iam continuar sem condições de pagar a Previdência e sem condições de investir. Porque um pouquinho que ele tivesse para investir, a Previdência levava. E se não me engano, boa parte do fundo de participação é retido, quer dizer, é zerado, por conta dessas dívidas com a Previdência. E isso é resultado do entendimento dos prefeitos com o próprio governo federal. É, isso é resultado, eu diria, até do clamor dos municípios. Porque, veja bem, se não houvesse isso, eu era capaz de apostar aqui com você e com todos que estão aqui no estúdio que os prefeitos iam pedir até condições melhores, claro, condições mais ideais, que o governo federal não pode oferecer. Mas essas condições são diferentes do que estava até previsto na medida provisória. E a presidenta Dilma accedeu. Porque o governo, qualquer governo, às vezes não se mostra capaz de ver o seu projeto assim, modificado. mas o governo foi sensível e aí está o seguinte, o texto original reduzia a multa em 60%, que a multa é 150%, realmente é uma coisa... É um castigo. É um castigo. E os juros em 25%. E como é que ficou com o projeto de conversão? Isenta totalmente as multas. Totalmente. Não tem mais multa. Não se fala em multa. E reduz os juros em 50%. Quer dizer, o interesse é que as prefeituras parcelem, renegociem e voltem a pagar a previdência, recolher... É, voltem a recolher a previdência e ao mesmo tempo sobre algum dinheirinho, porque senão os prefeitos vão continuar dando expediente em Brasília. Em Brasília. É verdade. Porque eu estou lá e lhe confesso, assim, tem dias que chegam lá, não é um, dois, três prefeitos, não. É de bando. Chega de grupo. E eles têm razão. O que é que eles vão ficar fazendo aqui? Tem que ir atrás se não existe o dinheiro aqui, porque a previdência leva, o Fundeb leva, o Fundeb é o Fundo de Educação que paga os professores. E por motivos nobres, claro, os professores também têm uma função meritória. Prazo, agora vamos voltar aqui ao seguinte, outra mudança. O texto original deu um prazo até 29 de março de 2013 que já estaria esgotado. porque nós estamos terminando o mês de abril. Estamos no dia 3 de maio. Não, estamos em maio. 3 de maio. Estou atrasado. O prazo de adesão ao parcelamento, esse novo parcelamento, passa para até 90 dias após a publicação da lei de conversão. Essa lei que ainda não foi... Não foi sancionada. A lei não foi sancionada. Mas aqui existem, eu diria, quase que zero risco de haver veto da presidenta porque já houve... É diferente dos royalties, por exemplo. Até porque partiu dela também esse entendimento. Esse entendimento. É diferente, por exemplo, só para dar um exemplo, dos royalties que ela vetou. Então, o prazo de adesão mudou e até a receita consolidar essa dívida, o prefeito ficará pagando 0,5 0,5 e não 1% 0,5 da receita líquida. E se aparecer, porque às vezes aparecem umas dívidas aí que os prefeitos não esperam, que não foram englobados e de repente com a auditoria da receita principalmente dos novos prefeitos. Se aparecer, vai também automaticamente para esse parcelamento. Então, essa é a grande novidade hoje que o senhor apresenta. Com relação à Previdência. À Previdência, né? O ministro Aguinaldo puderá vir, deverá vir. Aguinaldo Ribeiro, né? Aguinaldo Ribeiro das cidades. E o ministro da integração, que é o ministro, vamos dizer, da seca, também está sendo aguardado com grande espectáculo. Falar em seca, Garibaldi, você tem viajado muito, não só o interior do Rio Grande do Norte, ontem mesmo você estava no Ceará em Tabuleiro, né? Tabuleiro do Norte. Tabuleiro do Norte. Tabuleiro do Norte, inaugurando. Então, quer dizer, tem viajado aí o interior da região Nordeste, como é que está, mesmo com as chuvas, como é que está essa questão da estiagem? Olha, as chuvas trouxeram, não apenas no Rio Grande do Norte, mas ontem vim no Ceará, um alívio muito grande. Está tudo começando a ficar verdinho. Há quem esteja até plantando aqui no Agreste, onde o período de chuvas se prolonga mais. Você é homem do Ciridó, conhece bem isso. Nossa querida Curranópolis. Agora, o que aconteceu agora, essas chuvas tardias até, para efeito da produção, trazem um alívio muito grande para o gado, porque o que acontecia era uma coisa trágica, era que você passava pelas estradas e via carcaça de animais. Porque o que acontece é que o gado tinha uma uma ilusão quando o asfalto parecia até que que havia água ali, mas não, e iam em busca da e chegavam a morrer ali na beira da estrada. Era uma coisa muito trágica. E o problema do milho, que é a principal ração, foi muito postergada a vinda desse milho. Questão de logística. Questão de logística, sobretudo, de transporte. Chegou apenas, eu, eu no Rio Grande do Norte, eu não tenho estatística exata, mas vou usar uma estatística, onde estava no Ceará, e o jornal O Povo, no Ceará, trazia a seguinte manchete, 20% do milho prometido até agora chegou ao Estado, para os criadores. Então, veja bem, é uma situação que é muito grave, passou a ter com essas chuvas um certo alívio, mas merece uma vigilância total, porque há estatísticas que precisam ser confirmadas de que nós perdemos nessa seca 30% do nosso rebanho. Essas são as estatísticas mais otimistas, mas há outros que dizem que nós chegamos a perder muito mais. A Previdência, o senhor tem dado declarações recentes sobre projetos que estão em votação no Congresso e que a Previdência é contra para não perder a receita e todo esse trabalho de reestruturação financeira que a Previdência vem fazendo nos últimos anos. Especificamente o senhor tem se declarado contra que tipo de projeto que está em votação do Congresso Nacional? Olha, o que está pendente do Congresso Nacional de Votação são muitos projetos, mas o que preocupa mais o governo, que é exatamente o objetivo da sua pergunta, de respeito à desaposentadoria, por exemplo, que foi um projeto agora aprovado pelo Senado e que houve um recurso assinado por nove senadores, esse projeto tinha sido aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. O cara se aposenta e quer retomar o trabalho e um novo cálculo da aposentadoria. Ele retoma um novo e quer um novo cálculo para a sua aposentadoria. Ou então ele em casa mesmo, sem ter retomado, ele resolve ter um novo cálculo para a sua aposentadoria, levando em conta de que como ele envelheceu, ele pode se liberar um pouco da punição do fator previdenciário. Que não vai acabar isso, não tem notícias que... Não, o fator previdenciário é outro projeto que a gente não pode fugir de analisá-lo, que há um clamor pela sua aprovação no Congresso, que o Senado já aprovou, mas está pendente de decisão na Câmara. Ele já foi vetado, foi vetado ainda no governo Lula e a presidenta Dilma tem uma preocupação muito grande com ele. Por quê? Porque esse projeto ele vem substituir a chamada idade mínima, porque hoje se você começa a trabalhar cedo, aos 16 anos, se você é homem, faça a conta 16 com 35, com 52, 51 anos. Então, você está aposentado. Então, o governo... Eu não, eu ainda tenho uma estradazinha. Eu ainda tenho uma estradazinha, Galibor. Então, o que é que acontece? Para tentar evitar isso, que o senhor não se aposentasse tão cedo, criou um fator... Criou um fator que calcula, faz um cálculo, de modo que calcula aí a idade, né, idade ideal para se aposentar e aí termina levando 30%, quase que no mínimo, da aposentadoria. Poucos são hoje que recebem o teto do benefício, né? São pouquíssimos. São raros. É, a não ser aqueles que realmente se aposentam com 65 anos, né? As mulheres com 60 anos, que é a idade... Sim, mas eu falo... Que é a idade que você pode se aposentar pela idade, mas não é a idade mínima, porque você pode se aposentar com 53 anos. Então, o que é que acontece? o fator previdenciário, quando não houve a idade mínima, foi criado esse fator e ele hoje, ele hoje tem a possibilidade do governo arrecadar, por exemplo, até agora, o governo arrecadou cerca de 21 bilhões de reais. Então, esse projeto da desaposentadoria não conta com o apoio da Previdência Social hoje? Os projetos mais temidos pelo efeito da sustentabilidade da Previdência, porque trazem essa ameaça à sustentabilidade, são esses dois. Desaposentadoria e mudar a regra do fator previdenciário. A despeito do fator previdenciário, ser uma reivindicação que não deixa de ser legítima, se aí houve um erro, eu diria histórico, porque o que devia ter sido criado mesmo era a idade mínima. Nenhum país... Que tinha, né? Antes tinha a idade mínima. Não, só tem quatro países que não tem idade mínima no mundo. O Brasil, o Equador, se eu não me engano, o Haiti. O Brasil não tinha, nunca teve. Nunca teve. E aí, em vez do fator, deveria ter a idade mínima, né? Ministro Garibaldi aos filhos, seu tempo já está avançando aqui, precisa ir para o café da manhã com a governadora e a ministra Ideli Salvat. Vamos falar um pouquinho sobre política, né? O PMDB tinha um encontro marcado com as bases do partido, os militantes, no dia 10 de maio. E este evento foi cancelado, né? Por quê? Olha, o deputado Henrique Eduardo Alves, que é o presidente do partido, ele cancelou, tendo em vista que no dia 10 estava marcado o encontro para o dia 10. Mas há possibilidade concreta, conforme comunicação que o ministro Aluísio Mercadante fez, e você poderia perguntar o que é que o ministro Mercadante tem a ver com isso, que ele só cuida da educação. É verdade. Mas ele está cuidando agora, também ao lado da ministra Ideli, dessa articulação. Ele, inclusive, recentemente, deu uma declaração deixando de lado a sua postulação ao governo de São Paulo. e ele transformou-se no nosso interlocutor porque ele virá com a presidenta porque, ao mesmo tempo que a presidenta aqui estará, ele vai participar de um encontro promovido pelos chamados motores do desenvolvimento. Aqui em Natal. E tem à frente a Tribuna do Norte, a FIERN, a Federação do Comércio, a Universidade, e esse encontro tratará de Educação. Então, tendo em vista isso, e o presidente, Henrique, se mostra muito preocupado de que nós ainda estamos vivendo esse período de seca, muito atribulado, e não é hora ainda de discutir política. Fazendo um encontro como esse, ou promovendo, desculpa, um encontro como esse, o que é que você acha? Você acha que vão falar... Já estão falando, né? Já estão falando. Já estão falando. Por exemplo, você é candidato ou não ao governo do Estado? Não, eu, por exemplo, se fosse participar desse encontro agora, participarei do encontro qualquer data que ele for convocado. O que é que eu direi aos PMDBistas? Eu pedirei para que o meu nome não seja cogitado novamente, porque eu me acho já com o sentimento do dever cumprido, porque eu já disputei o governo três vezes. Duas eu ganhei e uma foi a única derrota que eu tive na minha vida política em 2006. Os dois governos deixaram aí uma obra que eu acho até significativa, porque nunca se olha para trás, mas se olhar para trás veremos que eu me preocupei muito com o problema da água. Segurança hídrica. Segurança hídrica. E aí vinha a construção das adutoras inspiradas até num trabalho da igreja do Mons. Expedito Medeiros. Então, eu pediria isso aos meus companheiros de partido, que não cogitassem do meu nome. Aí você poderia perguntar, mas o seu partido não tem uma aliança com a governadora? A governadora não disse ainda que é candidata à reeleição, mas existem pouquíssimos exemplos de governantes que deixaram de se valer da prerrogativa de ter a sua candidatura à reeleição. aqui em Natal tivemos o exemplo de Micah de Souza e de saudosa memória. Eu diria a você o seguinte, há realmente possibilidade ainda da governadora ser candidata à reeleição com o nosso apoio. Há? Há possibilidade. Há possibilidade. Há possibilidade. Mas há possibilidade também dela não contar com o nosso apoio. É um debate que poderia ser antecipado. Inclusive nesse encontro. A preocupação do deputado Henrique, que eu acho legítima. Nesse encontro pode ser cedo diante do fato de que a seca que nós estamos atravessando, o fato de que o deputado Henrique, como eu também estou ajudando, mas ele está mais à frente disso agora, pelo fato de ser chefe de um poder, ele está carreando, aproveitando o fato desse prestígio que ele está desfrutando, está carreando recursos para o Rio Grande do Norte. Por conta deste prestígio natural do cargo do presidente da Câmara, dos deputados, natural também que se coloque o nome de Henrique dentro deste cenário, Garibaldi? Eu diria que fatalmente, inevitavelmente, o que acontece é que ele tem declarado, reiteradamente, que não deseja ser candidato. Então, o partido está no momento... Está no mato sem cachorro? Não, eu não diria que está no mato sem cachorro, porque no mato sem cachorro você também está dramatizando demais. Não, mas é porque o cabra precisa caçar e está lá. Não tem um cachorro para correr atrás da caça. Primeiro porque... Foi nesse sentido que eu quis dizer. Ainda há quem diga que a governadora deverá contar com o nosso apoio. Viu? É uma possibilidade. É uma possibilidade, como eu coloquei, esse debate está sendo adiado. mas ele é inevitável, claro. De público, porque nos bastidores só se fala nisso, Garibaldi. É? Nos bastidores, como é que você sabe? Você não é PMDBista. Jornalista... Mas a gente fica sabendo. Jornalista sempre sabe de tudo, né? Você foi jornalista e sabe disso, mais do que eu. Garibaldi Alves Filho, ministro da Previdência Social, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa e não vou esticar mais a conversa, temos mais assuntos aí para conversar, né? Mas o senhor tem um compromisso agora com a governadora, tem o encontro com os ministros, desejo boa sorte nesse dia de trabalho. E eu também tenho que tomar o café na casa do governador e você não quer que o café fique amargo. Agora eu entendi, porque você disse, não, ela pode contar ainda com o nosso apoio, é por causa do café daqui a pouco. Não, eu estou preocupado com o café. Eu estou brincando, eu estou brincando. mas eu sei que café amargo na casa do governador, café amargo, eu que já fui governador, só assim a possibilidade existe só nos dias finais do governo, se o governo não tiver com condições, por exemplo, de ser reeleito, aí o café continua doce. Mas o de hoje, está doce ou está amargo? eu vou provar, acho que está doce ainda, não seja tão dramático. Bom dia, Garibaldo, obrigado, ministro, por sua presença aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.